Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o livro Diário de uma Escrava da Ro Mierlin Gente, esse daqui, ele é o novo lançamento da Darkside Books E ele tá numa edição impecável, impecável Então assim, nada do que reclamar da editora Porque ela fez um trabalho foda no livro Esse livro aqui, ele é de autora nacional Quando eu recebi o livro, eu fiquei muito empolgado com a sinopse e com a edição mesmo Então eu quis ler ele rápido E eu postei o unboxing pra vocês ontem e estou postando a resenha hoje Então eu li em um dia Só que assim, gente, eu li em um dia não é porque o livro é muito bom, não Eu vou explicar já já Bom, basicamente essa é a história de uma garota que ela é sequestrada Quando ela tem 14 anos de idade Então ela é sequestrada e ela é mantida em cativeiro Ela é mantida numa cela, num buraco, praticamente como se fosse uma caverna E ela é mantida lá por 3 anos Então ela está 3 anos sendo estuprada constantemente por esse sequestrador E o livro inteiro, então, vai ser o diário dessa menina O diário Então assim, gente, eu confesso pra vocês que eu não gostei da história Ela tem pontos negativos e tem pontos positivos Então eu vou citar esses dois pontos e aí fica a seu critério, né Depois que você ler, dá uma avaliação legal pra ver se você gostou ou não Vamos começar primeiro pelos pontos negativos O livro, ele é mal escrito, tá Então eu acho que esse daqui é o primeiro livro da Ru Então pode ser que melhore aí com o decorrer dos próximos, né Mas esse livro aqui, gente, ele não é bem escrito, tá Ela tem uma escrita bem amadorinha Mesmo a linguagem do livro é muito pobre, sabe Só que o que acontece? Você pode pensar que eu tô achando isso porque é uma garota que tá contando a história Uma menina de 14 anos e tal Só que você vai descobrir que é ponto de vista adulto Narrando toda aquela história E você percebe que ficou bem bobinho, né Então ficou uma linguagem meio amadora Outro ponto negativo A história tem muitos furos na trama A menina aqui, ela fica sequestrada por 3 anos Em condições precárias Precárias mesmo, sabe E assim, sendo estuprada todos os dias de forma violenta Então você começa a pensar Caralho, como que uma menina Nessas condições, sendo estuprada dessa maneira Por 3 anos Como que uma pessoa dessa ainda não morreu? Ou então, como que uma pessoa dessa já não tá catatônica Já não perdeu a sanidade? Sabe, ela não tem contato com mais ninguém no mundo Só com estuprador E aí você pode falar Mas ela tava sofrendo por síndrome de Estocolmo Só que a autora até tenta fazer uma síndrome de Estocolmo Que também não ficou legal A menina caga num balde Entendeu? E o balde fica a poucos centímetros dela E o cara só tira aquele balde dali Quando ele tá totalmente cheio Lá pro final do livro Pro meio do livro mais ou menos O cara faz tanta coisa absurda E nunca é pego Entendeu? A polícia nunca encontra esse cara Então isso é meio impossível de acontecer também Porque ele, digamos que ele tá muito óbvio E ninguém pega ele Até mesmo as divagações que a menina vai fazer No pensamento dela São coisas muito nada a ver O livro apela pra cenas de estupro Eu sei que é um livro que tá tratando uma temática forte E ele é forte realmente Só que eu acho desnecessário Toda cena ter um estupro E todo estupro ser narrado em seus mínimos detalhes Ela faz isso toda hora Ela narra o estupro nos detalhes Isso fica meio cansativo Então fica meio apelação E o final do livro é muito, muito ruimzinho, gente O final da história, assim, eu achei muito sem sentido Mas como nada são trevas, sempre resta a luz E o livro tem sim as suas qualidades Embora a escrita da autora não combinasse Com o que ela tá escrevendo aqui Talvez combinasse com algum outro tipo de livro Mas com esse tema não combinou Mas o livro ele aborda sim um tema real Então assim, eu não tô querendo dizer que você vai ler esse livro E vai acreditar que tudo isso daqui foi uma história real Não, mas eu tô querendo dizer que você lê um livro desse E você para pra pensar que esse tipo de coisa acontece E você começa a pensar nas estatísticas De pessoas que desaparecem O que que acontece com essas pessoas que somem E nunca mais são achadas Nem os corpos delas Então assim, será que no momento que eu tô aqui gravando essa resenha Conversando com vocês Ou então no momento que você tá assistindo esse meu vídeo Será que tem alguém no fundo de uma garagem Amarrada, sabe? Será que tem alguém cativeiro sendo objeto sexual De algum maníaco, de algum psicopata Então são coisas que tipo Você para pra pensar que Que realmente acontece, entendeu? O ser humano ele não é uma pessoa boa Entendeu? O ser humano ele é ruim Então o livro ele abre uma porta na sua cabeça Pra você pensar sobre esse tipo de coisa O livro também ele é bem curtinho Então ele é um livro que dá pra você ler rápido Eu li um dia ele Então é um livro que você lê rápido Ele distrai Ele te faz passar raiva Entendeu? Principalmente nas cenas de estupro Que eu falei que são bem apelativas O que é mesmo Mas essas cenas você lê E é impossível Você não se sentir desconfortável Mas ele é um livro que te causa muita repulsa Sabe? E sem falar que é muito legal É muito bacana você ver a Darkseid Investir nos nacionais agora A gente já viu o Cesar Bravo Agora tem a Romy Erling E eles estão investindo nos autores nacionais A gente precisa mais disso Desse tipo de coisa Desse tipo de incentivo Porque como que a gente vai melhorar O nosso desenvolvimento Tanto na escrita Então como Como o público mesmo Como que a gente vai alcançar novos autores Se a gente não tem oportunidades E a Darkseid está oferecendo isso E oferecendo muito bem Gente Se vocês pegarem essa edição Vocês vão reparar detalhes nela Que a gente não vê em outras edições Da Dark Entendeu? Então é um livro que ficou muito bem feito Ficou muito bonito Eu vou dar, gente Duas vassourinhas pro livro Porque na minha percepção Os pontos positivos Eles não conseguiram suprir os negativos Os negativos da escrita Foram maiores Então eu vou dar duas vassourinhas pra ele Mas assim, gente Eu deixo claro que isso é opinião minha Tá? Esse é aquele tipo de livro Que você vai ler Vai tirar as suas conclusões dele Muita gente não vai concordar comigo Ou muita gente vai concordar comigo Mas ele é realmente um livro Que você tem que ler E devagar E viajar E parar pra pensar E avaliar se você gostou ou não Minha opinião particular Ele é um livro que a ideia é muito boa Ele tem um tema forte Um tema pesado E um tema que precisa ser abordado Mas a autora Infelizmente não soube escrever o livro Então assim Ideia Bacana Um tema Ótimo Precisa ser abordado Mas a escrita Então é isso, gente Fica aí a dica pra vocês Tá? Ele é um livro que eu realmente indico Pra vocês lerem Pra gente abrir margem Pra uma discussão E conversar E discutir sobre esse assunto Não só sobre se o livro é bom ou ruim Mas sobre o assunto que ele traz Ou o tema que ele aborda Ele é um tema que creio eu E eu vejo que ele tem que ser sim abordado Muita gente Muitas mulheres Estão sendo estupradas por aí E as pessoas ainda Colocam a culpa nela Como se elas tivessem Alguma parcela de culpa Em ter sofrido um abuso E eu não tô falando só de estupro Eu tô falando de qualquer tipo de abuso Tá gente? Então ele é um livro que ele abre margem Para essa discussão Então eu acho que isso é muito válido Então é isso Espero que vocês tenham gostado aí da resenha Tá? Não se esqueçam de me seguir no Instagram Lá embaixo Tá? Eu sempre vou atualizar vocês com fotos Das leituras Então é isso Espero que vocês tenham gostado E até a próxima E até a próxima